Mais educação no trânsito. Instrutores e examinadores de autoescolas vão passar por cursos de atualização. A ideia é que esses profissionais que formam os novos motoristas tenham um domínio das mudanças nas leis e nas tecnologias. O curso é de graça e obrigatório. Fernando tem 25 anos e está nas últimas aulas práticas de formação de condutores. É a primeira vez que o servidor público tenta tirar a habilitação. Para Fernando, uma boa formação com aulas práticas e teóricas é essencial para que o novo motorista tenha segurança para encarar o trânsito. É totalmente importante poder saber a legislação, as leis, poder não ficar perdido no trânsito, né? Sempre ter boas referências. Tudo isso depende também muito da autoescola, dos instrutores. Agora, todos os instrutores de centros de formação de condutores e examinadores devem fazer um curso de atualização. O objetivo é que os profissionais que formam os novos motoristas tenham domínio das mudanças nas leis, nas tecnologias e se qualifiquem para a educação no trânsito. O curso é de graça e é obrigatório para todos esses profissionais. Carlos, instrutor há oito anos, está fazendo o primeiro módulo da atualização. É bom porque eu fiz o curso há oito anos atrás e eu vou me atualizando, me atualizando e melhorando mais o meu desempenho, o meu serviço. O curso é realizado à distância, pela internet. Esta é a primeira edição da iniciativa. A ação é do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, e a ideia é atingir as metas do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada.